Olá pessoas, boa tarde, boa noite, não sei. É mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um FD do Kingdom, episódio 3, episódio 3 do Kingdom. Que, como posso dizer, primeiro eu faço um panorama geral do episódio, depois eu faço um detalhamento maior do episódio, né? Primeiramente o que eu achei, e depois a gente conversa um pouco sobre ele. Tem até uma cola aqui que foi muita informação, que eu até posso gravar a tela depois pra dar uma olhada sobre nomes e, enfim, pequenas dinâmicas militares do episódio. Então, eu achei o episódio um pouco problemático, principalmente num contexto amplo, né? Num contexto de cadeia de episódios, porque esse episódio foi muito corrido, mas não por culpa do episódio em si, mas por culpa da trama. Eles estavam numa invasão, eles foram invadidos, eles descobriram que foram invadidos, já no segundo episódio já estava tudo dominado pela coalizão. E nesse terceiro, eles simplesmente estão quase na batalha final, assim, tipo... Eu achei ruim, estrategicamente. A estratégia do reino de Tim, um tanto quanto furada. Tipo, ah, vamos puto donado aqui. E eu pensei que fosse uma coisa mais elaborada, que fossem várias batalhas. Não, eles já vão em batalha final, com o exército total da coalizão contra o exército total de Tim. E estão ali aquados numa fortaleza natural, que é a capital, ou seja, praticamente o último lugar que não poderia cair do reino. Então é meio que, tipo, frustrante, entendeu? Você chegar num anime, em vez de ter todo o desenvolvimento ali, tem muito personagem, muito general, muita coisinha que pode ser feita de dinâmica ali com a população, com os camponeses, não sei, com picuinhas internas, rachas da coalizão, não teve. O que teve foi mesmo uma parte mais direta, que já foi meio que direto ao ponto. Aqui o reino de Tim, contra a coalizão, batalha final. E eu não gostei da estratégia do... Vou pegar o nome do estrategista de jeitinho aqui, rapidamente. Estrategista... o Shohei. Eu achei a estratégia dele um tanto quanto furada. Eu pensei que fosse mais dinâmica, né? Porque, enfim... Ah, vamos fazer uma batalha, não sei o que lá, vamos perder, vamos juntar os generais aqui. Mas, no fim das contas, foi bem assim, tipo... Ah, vamos aqui juntar a galera num... 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 num paredão. Paredão chamado... Na cidadela, o paredão de Kankoku. Kankoku. E vamos juntar os exércitos ali. Se aquilo ali não cair, a gente vence. Se cair, a gente perde. Então, bem assim, entendeu? Eu achei bem zoado. Aproveito e passo as slides pra vocês. São alguns só, mas eu aproveito pra passar já. Aí já vamos falando do episódio. Então, esse episódio aqui ele teve a reunião dos generais dos... cinco reinos ofensivos, né? Já que o reino de C saiu fora. Então, temos o reino de Gui, representado pelo general... Aliás, melhor definir, né? Tem generais, diplomatas e estrategistas. É bom dividir essas coisas. E reis também, né? Mas, no caso aqui, só praticamente os generais dos exércitos e um ou outro estrategista. E também um político só, que foi apresentado no episódio. É praticamente isso, né? E não teve reis, nem nada. Mas, voltando. Pro reino de Gui, temos aqui o Gohei Mei. O Goho Mei. Que é um general, né? Um general de toda a tropa. A tropa de Gui, no caso, são 100 mil homens. Já vou adiantando isso. Esse Gohei Mei, ele é general de mil homens. 100 mil homens. 100 mil homens. Temos Yen, o reino de Yen, que é o general da tropa total, que é o Ordo. E o reino de Yen tem 120 mil homens, de acordo com esse episódio aqui. Temos o reino de So, que é do Kan Mei. Esse reino de So, ele tem, de acordo com o que eu vi, 150 mil homens. E o reino de Kan, que tem o general deles, que é o Seikai. Esse general Seikai, ele domina, deixa eu ver aqui, reino de Kan, né? Não, reino de Kan, tá. 50 mil homens, só 50 mil homens. O reino de So, ele é representado por um político, que é o chanceler. Que é o Shun Shin Kun. E, ao mesmo tempo, esse chanceler do reino de So, ele tem o general ali também, que está ali presente. Como vocês viram, que é o Kan Mei. Então, tem duas pessoas ali, tem tanto o general quanto o chanceler, que é o político maior. Que foi dito que ele ajudou a fazer diplomacia por todo o território. E conseguiu, através disso, unificar o país que estava em desordem. Não pelo meio militar, mas pelo meio político, como chanceler. Então, tem o Shun Shin Kun, que também é o chanceler político de todo o exército. Ele comanda toda a coalizão. Embora o general estrategista ainda seja o Uriboku. O Uriboku, ele é a estratégia da coalizão. E o Shun Shin Kun, ele é o chanceler político da coalizão. Então, temos aqui o reino de Shô, o reino de So, o reino de En. E o reino de Kan. E o reino de Gi. Somos esses exércitos, são cinco reinos. Somando um total de, mais ou menos, 150, 250, 350, mais 20, 370, 470, mais, mais ou menos, uns 550 mil homens, em média. O exército total da coalizão. De acordo com o que eu anotei aqui. Até vou passar pra vocês a gravação da tela aqui, pra vocês poderem dar uma olhada junto comigo. Aí já vou passar pra minha tela. Então, aqui tem aqui a minha colinha, né? Que eu tenho que anotar muita coisa, muita informação. Então, antes já debatendo sobre o episódio, mas também anotando todas as informações importantes, né? Então, temos aqui a reunião do Uriboku, com esses cinco generais. E com também o chanceler. E já montando a estratégia básica deles, que é dominar a capital. A capital é Kan-yo, que vocês podem ver, a cidadela. E também tem o dilema da cidadela, da corte da cidadela estar em pânico. Principalmente a corte mais não combatente, né? Principalmente as mulheres. Estarem todos em pânicos ali, enfim. Tem essa pequena cena. Mas, de um modo ou de outro, aí já vamos direto pros exércitos do Qin, né? Que vão ser esses generais aqui, em Qin. Generais de Qin. Temos o Mo-Go, o Cho-Tou, o Kai-Ki, o O-San, o Mo-Bu, o Man-Tou e o Lorde-Hyo. Desses aqui, os que apresentaram força militar foram só esses quatro, na verdade. E aqui versus Qin, né? É o que vai acontecer no finalinho. Mas aqueles que estavam guardando a barreira, em primeira instância, né? A barreira de Kankoku. Que eram esses três principais aqui. Eles não foram mostrados o poder militar deles. O poder de Qin pra defesa, por enquanto. Comparado com 550 mil soldados da coalizão, é de Chirvay. Uma soma rápida aqui, vai dar 100, 170, 200. Então temos 200 até o momento. Mas, por exemplo, vai ter mais gente aqui com eles, né? Então, mas sei lá. Deve ser uns 550 contra 300 mil soldados. Vai estar em desvantagem numérica. Embora esteja em vantagem defensiva de território, né? Porque é uma... é um fortaleza lá, né? E aí temos aqui, por exemplo, as forças aqui que eu falei do general da... É que aqui vai ter um combate, né? Esse combate ele vai acontecer, que é o que o Lord Hyo se antecipou. Aquele bobão lá do reino de So que ficava falando. Que era o Rinbokun. Que era um subgeneral. Eu não sei qual a tropa que ele dominava. Mas eu sei que há um dos reinos aqui, que é o reino de Cho. Tinha aquele outro reino general também, que é o Riraku. Que foi atacado pelo... é... pelo pelotão do Lord Hyo. Que somava 40 mil. Aí vocês podem ver que a total do Cho é 140 mil. Mas o Riraku, ele só controlava 60 desses 140. E essa tropa de 40 mil soldados do Lord Hyo. Foi a que atacou no fim do anime. Vocês podem... acho que vocês puderam ver lá no finzinho. Que o Riraku estava sendo atacado pelos 40. E aí tinha um monte de outros pelotões paralelos ao redor. Que eram pelotões de outros generais importantes também. Mas não nos generais gerais, né? Aliás, o general geral do reino de Cho não é o Riraku. O Riraku, ele é comandante de 60 mil homens. Mas o general do reino de Cho, vocês podem ver aqui, é o... Caramba. Ah, o Cho mesmo é o próprio Riboku, né? O estrategista amor. Mas, além de ele ser estrategista, ele também é o general geral. Mas o Riraku, ele estava dominando 60 com soldados ali na frente de batalha. Mas pra dar uma definição de como está o campo de batalha nesse episódio 3. Como vocês podem ver, tem várias e várias anotações. Aqui eu acho que eu já falei quase todas. Foi uma coisa importante falado também do Checkmate, né? Que o estrategista de Souhei, de Chin, tinha dado na coalizão. Vocês lembram lá que eles falaram que a região de Sanyou tinha sido dominada, né? E aquela região dava uma espécie de território de ponto de fuga pra todo o domínio de todos os outros seis reinos, né? E que essa estratégia foi muito boa. E só que um dos... O único dos poucos que pegaram essa estratégia foi exatamente o Uriboku. Que acabou conseguindo controlar e fazendo essa estratégia de Checkmate do Souhei falhar. Então foi mais ou menos essa ideia também, né? De eles conseguirem contra-atacar contra uma estratégia muito boa do Souhei, estrategista de Chin. E é isso, pessoas. Temos aqui o chanceler político do reino de Sou. Todas as forças militares divididinhas, né? E o começo da batalha com a parte até que é engraçada, onde o Lorde Hill avança com tudo, né? E quebra as pernas do discurso que o Kamei tava fazendo, que é aquele cara gigantão, né? O exército até que tem mais pessoas, né? É o exército... Ah, não. O exército aqui tem mais pessoas, a de Sou... Ah, exatamente. E o Kamei tava lá fazendo um maior discurso de começo de batalha. Só que vem o Lorde Hill e arrebenta com o discurso dele e começa a atacar. Foi uma parte engraçada. Mas enfim, temos aqui o nosso começo de batalha. E teve também algumas coisas de shonen, né? Shonenzinho de combate. Cortar aqui. Shonenzinho de combate, onde vocês, por exemplo, tem o Qin. O da tropa Fei-Shin, né? Hai-Shin. He-Shin, né? He-Shin é a tropa. E ele ali com as tretinhas dele, com os generais de 5 mil homens, colegas dele das outras temporadas. Mas é picunha besta do Qin e dos amigos dele. Mas é coisa de Shonen também, né? Ah, vou conseguir dominar, não sei o que lá. Mais gente, né? Uma coisa importante de falar nisso, a separação de estrategista para político, né? É que, por exemplo, os grandes generais que tombaram, né? Tipo aquele que o Uriboku tombou como o general Ouki. Ouki, acho que é Ouki. Que era o de Shin. Ele era tanto estrategista quanto, não tanto diplomata, mas um bom general estrategista, entende? E isso é uma coisa importante no campo de batalha e é isso que o Shin tem que se tornar no decorrer do anime. Ele tem que ser um general estrategista. Assim como o Lorde Ryo, em certo ponto, é um general instintivo. Mas aqui nesse episódio separou bem os generais comandantes gerais, que são os mais estrategistas. Os generais mais porra louca de comando de pelotão, que são aqueles que comandam os pelotões, são os menores de escalão. Tipo o Shin da vida, entendeu? O Shin da vida é um desses, mas também tem a divisão ali de alguns políticos, como o chanceler e como o próprio chanceler de Tim também, que aparece ali conversando às vezes com o estrategista de Tim. Mas é mais ou menos esse episódio interessante, pelo fato de trazer essa montagem do campo de batalha. O episódio também é um pouco frustrante, porque ele é muito rápido. Eu fiquei realmente frustrado pelas coisas se desenvolverem tão rápido. Não tem a transmissão de mantimentos, a logística de guerra, a logística de, sei lá, de doença ou de exaustão. É tudo muito anime, entendeu? É muito anime, o que é bom e ruim. E era assim já também antes, eu não posso falar muito. Porque é um shonen, entendeu? E Kingdom sempre foi um shonen. Então não tem muito do que reclamar. Mas tinha potencial, entende? De desenvolver outras coisas. E vai ficar com algum protagonismo, um general contra outro general, uma tropa contra outra tropa, fazendo um flanco aqui, um flanco ali, recuando, avançando. E banho de sangue é um shonen. Então é isso, entende? É um pouco chato. Porque poderia ser muito mais interessante. Tem uma dinâmica muito legal do cenário, né? Principalmente uma invasão de uma massividade dessas, com 550 mil soldados. Que pra época devia ser um número absurdo de soldados. Contra a força inteira de Tim defendendo, que dá cerca, provavelmente, de 300 mil soldados. E é isso. É muito bizarro, assim. E guerra não vai ser guerra de atrito. Vai ser uma guerra de combate, tipo... Temos uma fortaleza, um muro grande. Temos que defender ele, porque esse muro grande e essa fortaleza natural aqui de montanhas e florestas defendem o nosso reino. E se vararem, a gente perde. E se não vararem, a gente ganha. O que, como eu falei no início do vídeo, eu acho estranho. E um tanto forçado e furado. Mas é o que tem pra hoje. Obrigado por me ouvirem e acompanharem esse episódio. Espero que tenha sido didático, porque é episódio tático, né? Embora seja um episódio de transição, ele é episódio também tático, porque ele organiza os soldados, organiza as tropas. E não tanto político, que nem o segundo episódio foi um episódio mais de diplomacia. E é isso. No geral, foi isso. Bom episódio. Mas frustrante, porque poderia ter uma dinâmica diferente na anime. Eu não sei se é uma H assim. Provavelmente é assim. E é shonen. Como eu falei, é um shonen de batalha. E eu ia ficar nessa. Que é triste. Porque, como eu falei, eu realmente tenho muito potencial. Mas é isso. Não vou me alongar mais. Obrigado por me ouvirem. E até o episódio 4 de Kingdom. Pessoas. Falou.